Este é o meu rimo, é o meu campo de batalha Isto é o que eu vivo e respiro Você acha que pode me superar? Pensa novamente, eu adoro isso Isso é minha vida Você acha que pode me parar? Sem chance, eu estou pronto para errar Sem tempos, sem limites Covardes nunca começam Flacos nunca terminam E fortes nunca desistem Eu sou uma máquina É difícil quando o seu esforço é alto A sua recompensa é baixa Mas o que você vai fazer? Você vai desistir De você desistir Você nunca saberá O qual excelente você poderia ser Eu estou pronto Eu estou pronto para a guerra Sem tempos, sem limites Covardes nunca começam Flacos nunca terminam E fortes nunca desistem Hoje pode ser o dia Isso não é para você Não é para você Desistir Mas De você desistir Nunca quero se tirar Você nunca saberá O qual excelente você poderia ser O que é importante para você Que sonhos você tem O que você está esperando Antes de chegar a esse último suspiro Hoje pode ser o dia O dia para fazer uma mudança